Programa Tudo com Estilo, oferecimento Blum, soluções e ferragens para um movimento perfeito e partiu C&C, tá esperando o quê? Hoje o programa está mais do que especial. Nós estivemos em Inhotim, que é o maior museu ao ar livre que existe no nosso Brasil. Vocês vão ter a oportunidade de ver muita coisa bacana, tudo isso a convite da Anfacer para lançar a Revestir 2016. E o programa Tudo com Estilo recebe um convite para lá de especial e cheio de estilo. A Anfacer, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica e Revestimento, convida representantes de entidade e a imprensa nacional para vir conhecer Inhotim. E falar um pouquinho desse lançamento que é a Revestir 2016, que acontece de 1 a 4 de março. O grupo com quase 50 pessoas foi muito bem recebido. Logo de cara, uma mesa com quitutes e guloseimas mineiras fizeram a recepção. Não faltou o pão de queijo e o tradicional doce de leite. Isso para todo mundo se espetar para essa caminhada que foi cheia de novidades e cheia de informações riquíssimas sobre esse espaço, esse museu ao ar livre. Em seguida, tivemos o momento protocolar, onde Antônio Carlos Killing, presidente da feira, e Lauro Andrade fizeram uso da palavra, nos informando, dando todas as dicas do que vem a ser a Revestir 2016. Essa área do parque que a gente está hoje, que a gente conheceu onde estão as galerias, essa parte que já foi desenvolvida, é apenas uma pequena área se comparada ao tamanho total da propriedade. Qual é o tamanho total mesmo? A propriedade tem 200 acres, o que equivale a mais ou menos 90 mil metros quadrados. Então, é uma área super extensa, uma área super diversa, tem várias nascentes, tem vegetação de campo, tem vegetação de floresta. Na verdade, essa área toda surgiu com esse núcleo onde a gente está aqui, que era a fazenda antiga do Bernardo. Aqui mesmo ele colecionava arte moderna. Com o tempo, ele foi pensando, gente, isso aqui não pode ficar só para mim, não faz sentido eu ter isso no meu jardim e ninguém poder ver. E ele foi, então, começando a desenvolver a ideia de isso aqui se tornar um dia um museu. De 2002 a 2006, ele recebia visitas por agendamento ou pessoas conhecidas. Em 2006, ele realmente abriu as portas do museu. Chris Burden, ao longo dos anos, deslocou sua prática artística para as esculturas de grande porte. O Bean Drop de Inhotim, Queda da Viga Inhotim, é de 2008. Em sua instalação no Inhotim, durante 12 horas, um guindaste de 45 metros de altura lançou, numa poça de concreto fresco, a 71 vigas que compõem a obra, em uma ação performática que remete a situações extremas e muitas vezes perigosas presentes em seus primeiros trabalhos. Lauro, que clima para lançar a Revestir! Exatamente. Inhotim tem tudo de melhor que o Brasil pode passar em termos de criatividade, de arte, de emoção. E, sem dúvida, a gente quer pegar um pouquinho desse espírito, dessa experiência, e apresentar todos os nossos visitantes da Expo Revestir 2016. Não saia daí que tem mais Inhotim! Servo Drive, Servo Drive It's so easy, so easy with Servo Drive Touch it and it opens Come on and touch it and it opens Nudge it and it opens Uh, 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 nudge it Hit it and it opens Cause it's so easy It's so easy Servo Drive A sensação que dá é que fica aquela vontade de quero mais, da vontade de voltar e fazer muito mais detalhado. Mas, é toda essa sensibilização, todo esse aguçar dos sentidos, é que fez a diferença nesse despertar para revestir com essa nova proposta de qualidade de vida. Segue um tour, onde a gente teve a oportunidade de fazer um safari fotográfico, registrando alguns momentos muito bacanas desse museu ao alivre. Agora a gente vai conhecer Adriana Varejão. A galeria da Adriana Varejão foi projetada pelo arquiteto Rodrigo Servino Lopes, ele é um arquiteto que trabalhou com ela do início ao fim do projeto e foi a primeira galeria de Inhotim a ser projetada especificamente para um artista ou para uma obra. O que ele fez foi uma caixa de concreto que fica flutuando sobre um espelho d'água e essa caixa de concreto nada mais é do que realmente uma segunda pele para a obra dela, que é a obra que está no segundo pavimento. Conta para a gente, o que você está vendo? Eu estou vendo as entranhas da casa. Você está vendo isso? Você está entendendo? Não é lindo demais? Lindo demais. Isso é para a gente ver que a Adriana acho que quis passar essa ideia, que as coisas construídas, embora a gente ache que são concreto, madeira, pedra, materiais estáticos, tudo tem vida, né? E aqui essa vida está rasgada para a gente, né? Rasgada. A primeira obra que a gente vê na galeria é uma obra que foi feita meio que em homenagem a um hotel antigo que desabou no Rio, aconteceu algum acidente e morreu um casal dentro desse hotel, um casal que era amante, que frequentava o hotel parece que há 30 anos. Em 2002, houve um acidente. Devido a uma construção que estava acontecendo bem próximo, o prédio teve a estrutura desabalada. Então, o porteiro, ao bater na porta de todos os quartos, todos desceram, menos esse casal. Eles não quiseram descer, não se sabe se era por vergonha, né, de eles estarem ali juntos ou se era por medo de todo mundo descobrir. Então, decidiram ficar nus, abraçar e esperar o pior. Foi então que uma parede de azulejo caiu e amassagou os dois, né? O que foi encontrado deles foram somente as vísceras. E aí ela fez uma espécie de uma homenagem a esse casal com essa obra. Aqui a artista mistura um pouco do azulejo português com o brasileiro. Ela cria um paralelo entre os mundos, o velho mundo e o novo mundo. A Adriana Varejão é uma artista contemporânea, mas ela trabalha muito com essa ideia da cerâmica, da azulejaria. Ela fala que ela estava em Portugal e ela entrou numa livraria e viu um livro sobre a arquitetura de Macau. E dentro desse livro tinha uma foto sobre um cantinho todo azulejado. E ela achou que aquilo fazia muita referência à arquitetura do rio, a arquitetura dos botequins no rio, dos açougues. E ela ficou imaginando como era interessante aquela coisa da azulejaria, porque ao mesmo tempo que é um ornamento, é uma arquitetura que também é super funcional, super direto ao ponto. De que adianta a melhor infraestrutura? Aparelhos com tecnologia de ponta? De que adianta ter todas as modalidades? Ficar aberta 363 dias por ano? De que adianta uma equipe especializada sem o mais importante, você? Companhia Atlética 30 anos. Gente cuidando de gente. O passeio, o dia, foi curto para tanta coisa bacana. Tivemos um almoço de confraternização e, em seguida, pegamos um voo e voltamos para São Paulo. Essa galeria é projeto nosso, é uma caixa de concreto. A gente pegou uma base quadrada e um topo quadrado. A gente girou o topo em relação à base, ele é ligeiramente menor que a base. E aí a gente conseguiu essa triangulação da fachada e internamente essa triangulação pode ser percebida dentro dos corredores que levam a obra de arte. Por ser uma obra de arte que tem uma iluminação muito especial e muito sutil, é preciso que a gente perceba essa obra de arte com um olho acostumado com a escuridão. Como é um corredor muito escuro, a pessoa começa realmente a substituir o sentido da visão pelo sentido do tato. Então ela começa a tatear as paredes. Então vamos viver essa... Vamos experimentar essa vivência. Vamos lá, vamos lá. É isso que ela estava falando, que é esse sentimento. As paredes já inclinadas e essa vivência da interferência com a luz. O mais legal de tudo isso é você ver que a arquitetura é feita para abrigar a obra. Esse é o diferencial de Inhotim. Aqui a gente está em uma instalação do Sildo Meirelles. E você tem a oportunidade de ter N experiências sensoriais, visuais, táteis. Você pisa em cacos, literalmente. Killing, conta para a gente Revestir 2016. Bem, em primeiro lugar, é uma honra enorme tê-la aqui. Esse evento que nós realizamos hoje em Inhotim é de alto significado para nós, porque marca o lançamento da 14ª edição da Expo Revestir, que se realizará a partir de 1º de março de 2016, no Expo Center Norte. Inhotim tem um pouco da alma que a gente trabalha na feira da Expo Revestir, que é a capacidade de gerar experiências únicas, inéditas, exclusivas e multissensoriais nas pessoas. A Feira Revestir, cada vez mais ela se consolida com uma oportunidade de agregação de valor aos profissionais e às pessoas que ali visitam a feira. A Expo Revestir, ela consegue trazer a síntese da experiência, de uma maneira muito íntima, interpessoal e humana, que eu acho que o mercado precisa muito disso. Muito mais do que decorar uma casa ou finalizar um projeto de arquitetura, é o que ela provoca no comportamento das pessoas que consomem essa informação. Quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento por essa oportunidade de fazer essa experiência, de fazer essa vivência com vocês e dizer que a gente está junto e que venha 2016 com muito estilo. Sem dúvida nenhuma. Em 2016, nós não podemos fechar os olhos para as questões econômicas e políticas, pelo qual o Brasil passa. Mas esse país é um país muito grande e a Revestir será um marco em 2016 para a arrancada dos negócios. E tudo com muito estilo. Olha, finalmente! Foi você que colocou? Nós que colocamos, não é, filho? Para você, meu amor. Partiu, Ceicê. Está esperando o quê? A Ceicê tem a maior variedade, preço baixo e o melhor atendimento do Brasil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Construir, reformar ou decorar? Vai para a Ceicê. Está esperando o quê? A revista Casa Vogue completa 40 anos e faz uma amostra, a Casa Vogue Experience. Nós fomos a convite da Adelano conhecer esse evento, onde a Adelano lança novidades. Vamos conferir. E hoje, o programa Tudo com Estilo veio a Casa Vogue Experience, registrar um momento para lá de especial. A gente está muito feliz com a realização desse projeto Casa Vogue Experience, para celebrar os 40 anos da marca no Brasil. Então, resolvemos materializar tudo o que a revista publica em suas plataformas numa casa real. E a gente está, assim, super radiante com o resultado. Eu estive no Sul, dentro da fábrica, escolhendo os materiais, os acabamentos. Fizemos depois N reuniões em São Paulo para concluir cada pedaço da casa que foi realizado pela Adelano. E hoje, a gente tem a oportunidade de constatar esse trabalho super diferenciado. O trabalho que a equipe Delano fez nesse evento é um primor, é uma excelência e dá orgulho de ver esse trabalho. Um projeto muito bacana. Eu acho que o nosso segmento precisa desse tipo de trabalho. projeto pioneiro. E tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão aí Casa Vogue e Delano. Quando eu entrei, logo à entrada, eu já achei um escândalo, bonita. Você já vê que é um trabalho de excelência. Um trabalho feito por craques, né? Delano. O marketing da Delano, maravilhoso. Sempre atuando muito nessa área de decoração. E a Thaisa, que é a diretora da Casa Vogue, maravilhosa, sempre com essas ideias, comemorando os 40 anos da Casa Vogue, sempre com as ideias boas e maravilhosas, de inéditas. Casa Vogue Experience nasce por conta da história de 40 anos de Casa Vogue e se encerrou essa primeira edição com a palestra do que será o futuro, que nos aguarda. A Casa Vogue, pelo fato de termos escolhido, termos chamado e pelo fato também de nós termos aceito, termos investido juntos, significa que é uma sintonia muito grande entre as empresas. Não preciso dizer o quanto para a marca Delano é extremamente importante essa parceria e esse trabalho e que modéstia essa parte ficou lindo, né? Eu mesmo fico surpreso com os nossos móveis aqui. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada, Delano e toda a equipe por essa parceria de sucesso que já nasceu vencedora. Tomara que a gente continue juntos para a segunda edição do Casa Vogue Experience ano que vem. E o programa Tudo Com Estilo tem como DNA principal arquitetura e decoração. E eu estou super orgulhosa, mais uma vez, de ver uma edição premiadíssima como essa da Decorar. A gente cobriu o oitavo prêmio Decorar e teve a oportunidade de ver os 51 arquitetos premiados. Além disso, quando você pega uma brochura dessa, uma revista desse tamanho, desse pote, com uma matéria especial de Miami, é incrível. Então, parabéns, Sandra Leis e parabéns a toda a equipe, porque assim, eu estou encantada de ver na capa Débora Aguiar, essa que dispensa apresentações. Esse número já está nas bancas. Procure o seu. Eu já garanti o meu. A vedete dessa Casa Vogue foi Adelano, que entra com vários ambientes e aproveita a oportunidade e lança a coleção 2016. Na verdade, lança o conceito. Vamos conferir, vamos entender. Adelano lança com Glória Coelho sua nova coleção e marca um momento de expectativas e otimismo para 2016. E a moda conversa com a decoração. Adelano vem trabalhando nessa plataforma quase como uma trilogia com essa família. Reinaldo Lourenço, Pedro Lourenço e Glória Coelho, atual fashion design, interage com a marca. Super resultado. Como vocês sabem, Adelano, ela faz um trabalho bastante grande unindo moda e arquitetura. É um projeto que nós idealizamos, criamos e fomos pioneiros. Esse trabalho a gente já fez alguns projetos com o Reinaldo Lourenço, que está aqui presente nos prestigiando também. Fizemos com o Animale, fizemos com o Pedro. E agora eu queria anunciar para vocês que nós acabamos de firmar uma parceria com a Glória. Ela já está criando uma coleção para Adelano. Eu diria que é uma trilogia, porque a gente não tem culpa se a família toda manda muito bem nesse mundo. Conta para a gente como é que é essa parceria, a importância da Adelano, interagindo com a sua família toda. Adelano, eles têm uma maneira de pensar parecida com a nossa, porque eles gostam de excelência, de criatividade, de arte, de tecnologia. E eles cuidam bastante da natureza, que a gente precisa cuidar do nosso planeta. Para completar essa trilogia, nós acabamos de contratar a Glória. Nós já estamos em processo do desenho, enfim, não é uma apresentação hoje. Nós vamos ter esse produto pronto entre março e abril, mais ou menos, do ano que vem, disponível nas lojas. Eles fizeram uma encomenda de duas placas com o mesmo desenho, só que uma é cor de madeira e outra é branca. Eu ampliei a placa e nos veios da madeira eu escrevi números binários. Os números binários são os números que se escrevem no computador, é tudo assim, 1001, 1100. Então eu escrevi, essa placa cura, dá amor, protege, dá felicidade, paz, alegria e saúde. Então, diminuir ela, então quando você vai olhar a placa, você vai ver pequenininho o zoom, o 1011, falando isso. Então ela vai estar com essa energia, protegendo as pessoas em casa. Isso ela está contando para a gente em super primeira mão, porque esse material está sendo produzido, não é Glória? Está na Alemanha, está na Alemanha. A gente já fez o desenho, amanhã a gente vai corrigir se tiver alguma questão para resolver, deixar ele melhor. Esse design de superfície é um trabalho que a gente entende que humaniza, que a gente entende que torna um algo planejado, algo muito mais próximo, muito mais delicioso, vamos dizer assim, de curtir a casa. Eu fico muito feliz de ver que a nova parceira da Adelana e a Guara Coelho, que é uma das maiores estilistas que a gente tem no Brasil, de um talento enorme. Então, acho que deve ser mais uma parceria de sucesso, né, depois de ter o Reinaldo Lourenço, o Pedro Lourenço e a Animale. Eu desejo muita sorte para vocês. Tudo isso tem muito estilo. Força Confecções e Estamparias. Onde a arte faz a diferença. Olha, finalmente! Foi você que colocou? Nós que colocamos, não é filho? Para você, meu amor. Partiu, Ceicê? Está esperando o quê? A Ceicê tem a maior variedade, preço baixo e o melhor atendimento do Brasil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Construir, reformar ou decorar? Vai para a Ceicê. Está esperando o quê? A novidade da nossa região é uma marca nova. A convite de Suzy Toledo, a gente conversa um pouquinho para entender o que ela traz para 2016. E hoje, o programa Tudo com Estilo tem a missão de divulgar regionalmente e mundialmente a chegada de uma marca nova. Ela é artista plástica, empresária e super empreendedora. Suzy Toledo traz uma marca de renome nacional. Embora também tenha já quase 20 anos no mercado e regionalmente a conceito móveis vem trabalhando muito, de uma forma muito bacana. Tanto com arquiteto, decorador, especificador. Suzy, qual que é a surpresa? Então, Carmen, nós fomos buscar uma marca que tem visibilidade nacional. Que é a Breton, já reconhecida, já é um sucesso em vendas, em público. E nós achamos que a nossa cidade merecia algo mais. Nós já estamos instalados já há muito tempo na nossa região, trabalhando com móveis de linha alta. Nós temos a loja Conceito, que já é também muito conhecida na região. Mas nós queríamos algo mais. Então, nós resolvemos buscar uma marca que tem reconhecimento nacional. Suzy, fala um pouco da loja para a gente. Nós estamos preparando uma loja com mais de mil metros quadrados, que vai ser uma surpresa para todos. Serão quatro pisos com móveis de área interna, móveis de área externa, com uma vista maravilhosa da Serra da Mantiqueira. Nós vamos ter eventos ali, onde nós poderemos trazer os profissionais. Então, vai ser uma loja charmosa, aconchegante, que vai ser um... Eu acho que vai ser uma loja muito querida de todos aqui na nossa região. Vai ser uma loja muito aconchegante, muito acolhedora. E qual que é a data para essa inauguração? A gente tem uma previsão para o início de 2016, né? Estamos correndo para isso e tentando agilizar ao máximo. E a gente teve a oportunidade, Suzy, recentemente, durante o Prêmio Decorar, porque a Breton também está muito presente nos prêmios e nas premiações, e a gente conversou com a Anete. Vamos ouvir o que ela fala em relação a essa nova franquia? A Breton está no mercado há 50 anos, mas teve esse crescimento há 12, 15 anos, 12 anos. E agora nós estamos expandindo na franquia. Abrimos a primeira franquia em março, em Campinas, e agora estamos abrindo a segunda, em fevereiro, em São José. Nós estamos muito seguros, muito felizes, que sabemos que a Breton vai ser um alto destaque lá, vai ser o máximo, vai ser tudo de bom. E esse evento, que é focado em arquitetos e especificadores, eu tenho certeza, e aí eu falo com propriedade, que você realmente está em ótimas mãos, porque ela tem um trabalho com arquitetos e decoradores com muito estilo. Obrigada, Anete. Obrigada a vocês e vamos lá, Suzy. Sucesso. Agora é sua vez para o sucesso em São José. As outras já estão com sucesso, agora vamos em São José. Agora fica essa vontade de querer saber, de curiosa, e a gente vai estar lá junto, te apoiando sempre, viu, Suzy? Obrigada. Porque isso tudo tem muito estilo. Vamos aguardar, vamos aguardar. Breton na região. E hoje, dia 28, enquanto vocês estão nos vendo, nós estamos voando em direção a Miami. Nós vamos gravar alguns projetos de alguns arquitetos que lá construíram, reformaram, e depois vamos trazer para vocês, para vocês poderem assistir. Caso você esteja aqui na nossa região ou em qualquer lugar do mundo, a gente pode ir até você. Basta nos ligar, basta você fazer um contato, que a gente vai e grava o seu ambiente, o seu design de interiores, o seu projeto. Faça contato com a gente. E como vocês já estão acostumados a ver toda semana uma novidade da Florence, dessa vez, quem traz essa novidade para a gente é Juliana Sobia. Essa arquiteta nos apresenta um quarto com muito estilo. Eu estou no novo showroom da Florence e eu escolhi esse ambiente, que é o quarto da menina, para poder mostrar para vocês alguns detalhes aqui da Florence. O que eu achei muito interessante é essa porta de um sistema que chama coplanar da Florence, onde, quando ela está fechada, ela está toda no mesmo plano, mas é uma porta de correr. Então, você não tem o trilho ressaltado. E, à medida que você puxa a porta, ela corre facinho, ela sai do trilho, corre leve e depois ela volta e fica plana novamente, sem ter o trilho exposto. Então, é um detalhe ótimo. Para aproveitamento de espaço, é claro, o bicama é sempre interessante num quarto jovem. E olha o que eu descobri, a Florence também trabalha com design assinado, como a linha Aua, que é feita por arquitetos brasileiros, com um toque de cor, assim, jovialidade. E tudo isso com muito estilo. Se você perdeu o programa, se você não conseguiu assistir, ou se você quer recomendar, ou quer rever, tudo está ali. Você pode acessar o tudocomestilo.com.br e ver o programa na íntegra, ou uma matéria específica de alguma dica de algum profissional, enfim. Acesse o site e compartilhe. Agora, continue na telinha da Band, com o nosso querido Abel Freitas e o seu programa Muito Mais. E a gente volta com vocês sábado que vem, às 11 da manhã, com muita novidade. E a gente volta com vocês. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento Blum. Soluções e ferragens para um movimento perfeito. E partiu C&C. Tá esperando o quê?